Problema na sua bike? Bicicletaria Nossa Senhora Aparecida, a Bicicletaria do Joãozinho, o Clínico Geral das Bikes. Oferecimento Estalo Supermercado, sua família merece o melhor. Olá, eu estou aqui para lembrar a você que o Supermercado Estalo agora funciona em horário turístico, das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias da semana, inclusive aos domingos. Supermercado Estalo, sempre fazendo o melhor que a sua família merece. Bom, hoje tem estreia aqui no PTV, e a missão do PTV é colocar você em dia com a cidade carinho, a par das atualidades que melhoram a vida da nossa gente. Então hoje estreia aqui no PTV a coluna Construindo com Solidez e Economia, uma sessão ótima e interessante para você que atua ou que curte a construção civil, ou você que fica sempre muito feliz com as conquistas do povo da nossa cidade. Pois bem, a coluna Construindo com Solidez e Economia é um oferecimento da Arma Aço Estruturas Armadas em Ferro e Aço, uma das principais fabricantes de estruturas armadas para construção civil no Oeste Mineiro. E aí, toda semana, a gente vai contar aqui um pouquinho da história da Arma Aço e histórias da construção civil em geral aqui em Pioí. Então, roda a vinheta e vamos aos fatos! Muito bem, então nós estamos aqui na rua Clarice Guimarães, bairro Pérola Negra, onde fica a Arma Aço, nós estamos exatamente aqui, é a Arma Aço Estruturas Armadas. E para chegar aqui é muito fácil, você subiu a Avenida José Alvarenga, que é a Avenida do Poliesportivo, atravessa Severo Veloso, continua na Avenida já dentro do bairro Pérola Negra e vira à direita na segunda rua, que é a Clarice Guimarães. Aí você vem até o número 20. Pronto, não tem erro. Você está na Arma Aço Estruturas Armadas. E é muito fácil mesmo. A Arma Aço fica aqui, bem em frente a essa torre de telefonia da Vivo, essa torre que você enxerga de qualquer ponto da cidade. fica muito bem situada em frente ao IFMG, está ali o IFMG, você está vendo aí, o Instituto Federal de Minas Gerais, que fica na Severo Veloso, fica nos fundos, bem de frente aos fundos dos galpões do Armazém Bom Sucesso, e fica aqui pertinho. Na rua ao lado estão as pousadas Catalu e Caminho das Águas. Portanto, está muito bem de vizinhança a Arma Aço. Bom, e dito isso, feita essa apresentação geográfica, nós vamos agora entrar, sentar e levar um papo rápido com o diretor da Arma Aço, o empresário José Ronaldo Ferreira, que vai começar a contar para nós um pouco da sua história. Muito bem, Zé Ronaldo Ferreira está aqui comigo, diretor da Arma Aço. Nós vamos começar a conhecer um pouquinho tanto o Zé Ronaldo quanto a Arma Aço. Zé Ronaldo, quem é o Zé Ronaldo? Empresário. Eu trabalhei por 12 anos como gerente de uma empresa agrícola, me desliguei da empresa em 2009, e em 2012 surgiu a oportunidade de montar um negócio de ferragem, franqueado Fumia, e a partir daí o negócio começou a dar resultado. Bom, muito bem, mas a sua trajetória é eclética, você começou em uma empresa agrícola e passou para um setor de ferragens. Como é que foi esse conhecimento, essa entrada num campo diferente, porque tudo exige uma aquisição de conhecimento. Como é que foi isso? O mercado foi tendendo para um outro lado. O mercado ensinou para vocês? O mercado realmente ensinou para a gente. Nós observamos o mercado, atendemos as necessidades do mercado, e a partir daí nós desenvolvemos os nossos produtos Fumia. Muito bem, então o pulo do gato é sempre esse, atender a necessidade do mercado. Agora, Zé, o que é uma estrutura armada? Nós podemos dizer, na minha cabeça é assim, é o esqueleto de uma obra. Exatamente. A ferragem armada é o esqueleto da obra. Tem a coluna de concreto, tem o concreto, e dentro da coluna tem a ferragem que vai sustentar o concreto, porque o concreto ele aguenta compressão, mas para o concreto ter a resistência necessária, ele precisa da ferragem que tem muito mais resistência do que o concreto. Muito bem, então já viu, gostou? O cara sabe de tudo. Semana que vem tem mais. Construindo com solidez e economia. Arma Aço. Estruturas armadas em ferro e aço. A solidez da sua construção. Filmi na TV Oferecimento Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor. Filmi na TV Olá, eu estou aqui para lembrar você que o supermercado Estalo agora funciona em horário turístico. Das 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias da semana, inclusive aos domingos. Supermercado Estalo, sempre fazendo o melhor porque a sua família merece. A Câmara de Vereadores é a voz do cidadão. Uma instituição que ajuda a garantir a cidadania. O poder legislativo é um dos três pilares do sistema democrático e um fator indispensável para a boa administração da cidade. Só com a aprovação da Câmara, os atos administrativos do prefeito ganham legitimidade e efetividade. No exercício de suas funções constitucionais, os vereadores legislam, isto é, elaboram e aprovam as leis que organizam o funcionamento da cidade, fiscalizam e aprovam a aplicação do dinheiro público. Também chamada de Casa do Povo, as sessões legislativas são sempre abertas ao público. Ali o cidadão comum tem voz. As entidades e demais representantes da sociedade civil podem se manifestar livre e democraticamente, apresentando suas reivindicações, suas queixas e opiniões diretamente aos representantes do povo. Por isso, aceite o nosso convite, venha conhecer a Câmara Municipal de Piuí, frequente seus trabalhos e participe do processo legislativo. Pratique a cidadania!